Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o João Lucas e esse é o Informe LucasTV entrando no ar. Você costuma inserir o seu CPF na nota fiscal? Pois é, aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem um sorteio todos os meses do Nota MS Premiada, né? E esse mês já teve sorteio no dia 1º de julho e olha, 5 pessoas acertaram as 6 dezenas e vão levar pra casa 20 mil reais cada uma. Além disso, outras pessoas, 354 pessoas acertaram 5 dezenas e vão levar pra casa quase 565 reais cada uma. 5 sul-mato-grossenses ficaram mais felizes, né? Porque vão levar pra casa 20 mil reais. Eles acertaram as 6 dezenas que foram sorteadas no dia 1º de julho no sorteio do Nota MS Premiada. As 6 dezenas foram 11, 13, 16, 35, 49, 50. Além deles, outras 354 pessoas foram contempladas, pois acertaram 5 dezenas e levarão, cada uma pra casa, 564 reais e 97 centavos. A nota usa os números sorteados na Mega Sena Federal para contemplar contribuintes que, ao pedirem o CPF na nota, já passam a concorrer automaticamente através do CPF inserido no momento da compra. No cupom fiscal, em Mato Grosso do Sul, é gerada uma sequência de números, os quais são os que podem fazer com que o contribuinte seja sorteado. Os 5 ganhadores de 20 mil reais cada são de Campo Grande, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina e Dourados. As outras 354 pessoas estão espalhadas por diversos municípios do Mato Grosso do Sul e devem recorrer ao valor. Para saber se foi o sorteado, o ganhador, basta entrar no site do Nota MS Premiada. É www.notamspremiada.ms.gov.br. Lá tem o passo a passo para você conferir, colocar aí o seu CPF e ver se você foi um dos contemplados. Olha só, já orrei, eu não fui não, queria, hein? Já pensou começar a Júlia com 20 contos no bolso? É, já dá uma grande ajuda, né? Ou até os 500 aí, né? 500 e, cadê? Vamos pegar aqui a nossa colinha. 564 reais. Que bom, né? Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal se não é inscrito, tá bom? E vou ficar muito feliz. E siga nas redes sociais também, no Instagram, joanarruda.21 Tem sempre vídeos engraçados, de humor, enfim, levando uma boa vibe para você. E eu tenho um programa em uma web rádio, que é rádio pela internet. Todas as sextas-feiras, o Conexão NT vai ao ar. Para você acessar é muito fácil. Basta você entrar no site radiont.net.br. Das 16 às 18, eu estou lá levando moda boa, informação e trazendo a sua participação. Ah, não tem uma outra maneira que você pode escutar o programa nas sextas-feiras, tá bom? É bem simples. Basta você baixar o aplicativo aí no seu celular, no seu smartphone, né? É do Radiosnet. Digite aí Radiosnet no Play Store, baixa. É um aplicativo muito intuitivo e leve de memória. Então, não vai gastar quase nada no seu celular. Quando você abrir, é só procurar por Rádio NT. Pronto. Sexta-feira, no horário de Mato Grosso do Sul, das 16 às 18. Eu te aguardo. Um abraço. Até a próxima.